Bom, pelo visto esse jogo aqui não é como parece né, porque o nome do jogo é Escape da Menina do Mal E a gente tá aqui, beleza, ela tá aqui, tá aqui, mas ela tá pro... Oi, já tem coisa pra comprar gente, é malandro esses hobbies, ó, ela tá ali, ela tá ali também E ela também está lá no final, ok, é basicamente, esse hobby aqui ele é pra arrancar dinheiro de criança, ok? De criancinha, pra quem não sabe, quando passa no checkpoint aqui né, tem o comprar É, o comprar robux, e também tem aqui, ó, olha isso, de novo aparecendo na tela um monte de pop-up Que que é isso meus parceiros, assim não dá pra jogar, ó, mais um pop-up? Nope Eita preula, morri por quê? Nossa senhora, será que foi porque não apareceu um pop-up pra mim? Aí eu sou obrigado a voltar? Ah não, porque o verde aqui é o errado Pra quem não sabe, tipo, geralmente criança pede muito robux pro pai ou pra mãe ou etc E ele faz o seguinte, ele vem e clica, ah não, clica aí, coloca na tela E faz a criança às vezes clicar sem querer, às vezes a criança ali tá na vontade de continuar o parkour É, às vezes ela tá tipo tão ligada no jogo que acaba só clicando sem querer Aí o Roblox lançou esse novo update, que tem um tempo até você comprar de novo Ele fica recarregando e tal, até você comprar de novo, ok? Mas vamos lá, vamos lá, aqui, 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 começa, apareceu, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vamos, tamo junto, que isso, valeu, 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 valeu Ó, dá pra terminar isso aqui, hein? Esse hobby aqui tá fácil de terminar Ó, esse hobby aqui, o hobby mais malandro de todos, rapaziada Que isso, hobby malandro demais Se você tá assistindo até aqui, comenta 5x1 Comenta 5x1, eita, aqui, ó, vamos lá, vamos escapar Ó, dá pra terminar, o final já tá chegando Que isso, é, a gente tá no 15, tava com uma avaliação bem ruim quando eu entrei nesse hobby aqui Fiquei curioso pra ver, peraí, deixa eu usar malandrão Ah, não, é só a gente pegar aqui, ó, técnica pra vocês, modo de câmera, modo de movimento, clique-se para mover A gente clica lá no final, ó, 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 vamos clicar aqui, pera, 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 pera Eu tenho que ver aonde que vai dar pra eu não cair nesse bait, pera Ó, 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 eu vou clicar mais ou menos aqui, que vai ser bem no checkpoint, né? Aí ele já vai fazer o caminho, ó, aí ele já faz o caminho por si próprio É só você clicar aqui, ó, que ele faz o caminho por si próprio Então não precisa se preocupar, ok? Então, o problema desse parkour aqui, gente, é que quando você clica pra ele dar um pulo Ele não pula direito, ok? Então você tem que, não deixa nessa opção pra sempre Só usa quando for, sei lá, quando você for jogar um hobbyzinho assim É, que tem esse parkour Mas aqui, ó, por exemplo, aqui eu posso colocar direto pra cá Mas aí ele fica bugado, entendeu? Ele buga pra pular Não sei porquê, tem que consertar isso daí o Roblox Mas como usa inteligência artificial Provavelmente com o tempo ele vai melhorar isso daí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos pulando aqui É bem facinho esse hobby aqui, tá? Foi o que eu falei pra vocês Esse hobby aqui é só pra tentar arrancar Robux das pessoas e tal Já que você consegue trocar fácil Robux por dinheiro Já que é uma moeda que vale bastante E é isso, a gente vai terminar esse hobby aqui rápido Até porque a gente não é ruim em parkour, né? Meu Deus Vamos lá, a gente tem que pisar aqui É, tem que pisar aqui, ó É um hobby bem facinho Então, se a gente não terminar isso aqui A gente só morreu uma vez Porque teve confusão lá entre Eu tive uma pequena confusão Pra saber qual que era Eu não sabia se Se era pra pular em um e desviar do outro Aí buguei Então eu só morri uma vez Mas é bem facinho esse hobby aqui Vamos lá, vamos lá Easy hobby, né? Easy easy Eu tava pensando nesses tempos até Eita, aí eu vacilei pra mudar com a quadrada Mas eu tava pensando nesses tempos aí Se eu não faço um hobby facinho Que é pra novos usuários Pra eles aprenderem a fazer o parkour básico, né? Porque eu quero fazer tipo um easy hobby Depois um médio hobby Depois um hard e depois um extreme É tipo fazendo um tutorialzinho Pra ensinar cada pessoa a passar das coisas Pra quando ela for jogar Um hobby mais difícil Ou quando ela chegar logo de cara Ela não precisar É... como é que se diz? Nossa, eu não consigo chegar até ali, né? Hum... Ó, eu consigo vir pra cá Eu tenho que passar aqui ou aqui? Ah! Por isso, ó Esse aqui que eu tenho que passar? Ah! É só clicar, ó Na parede Ah! Ah, entendi! Aqui é só clicar pela parede Mas daí é mais fácil Eu só ia andando, né? Não, não, não valeu Mas enfim Eu tava com essa ideia aí Não sei se vocês vão gostar Mas a gente já tá chegando no final mesmo? Ó Tá chegando Tá chegando Falta pouco Falta pouco Vamos lá Vamos terminar esse hobby aqui Pererê pão duro Aqui Acho que aqui dá pra pular direto Vamos testar Dá pra pular direto Vambora Facinho, 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 facinho Beleza Opa, opa Opa, opa E Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa E Vambora Esse hobby aqui foi o que eu falei Ele tenta roubar você de qualquer jeito, gente Principalmente já fui roubado assim Mas eu tava com o autoclique ligado Era um outro jogo Era um jogo de tiro Eu não vou lembrar o nome Mas se eu não me engano Era pouco conhecido Eu tava junto com o VR e tal Aí na época eu usava o controle Eu tava usando o controle de Xbox E tipo, você tinha que apertar a letra A Pra spawnar Mas ficava aparecendo as propagandas De esses anúncios assim E daí eu comprei sem querer E daí, obviamente, né Na época eu falei Meu Deus, fui roubado Aí eu entrei no grupo dos caras lá Comecei a falar Que eu comprei acidentalmente Expliquei pros moderadores Eles falaram com o dono do jogo O dono do jogo me estornou Os Robux Se não me engano ele estornou Ou o valor inteiro Ele me estornou acho que 80% Alguma coisa assim Mas eu acho que foi o valor inteiro Não vou lembrar agora Mas ele me estornou tudo Gente boa, gente fina Pera aí, vou clicar logo ali Ali Ah, que isso Que isso Que isso Ai não Que isso, campeão Era só seguir reto Não 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 Pera aí Deixa eu ficar bem aqui Bem aqui E vou clicar aqui Vamos lá Vamos lá Isso Eu não tô com muito afim de andar Então eu vou aproveitar E já vou embalar aqui E vou fazer assim Aí Ele já ia cair de novo Entendeu Tá vendo Aqui Beleza Beleza Vamos clicar ali Ah Beleza Já entendi que é aqui Vamos lá Qual que é agora Agora é o branco Vamos lá Ah, ele pulou certinho Hum Que isso Vamos lá Estamos terminando Ah, o boneco tá aqui Mas o final é logo ali E o final foi feito de qualquer jeito Já tô até vendo Vamos lá Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo Tataus Vamos lá Passou 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 Beleza Beleza Vamos Vamos terminar aqui É só eu falar Vamos lá Vamos lá Foi sem querer Acho que todas as vezes que eu morri foi sem querer E esse aqui é a parte mais difícil do hobby É Já passou a parte mais difícil Vamos lá Peguei a parte mais difícil e terminamos Aí ele colocou o Michael Michael Miles Colocou um Jason aqui Tudo sem braço O zumbi Aí ele vem aqui e coloca o O fantasma e coloca o Como é que é? É o Esqueci o Leatherface E é que ele coloca um cemitério cheio de abóbora com uma espada Eita, eita, eita Corta ainda assim Ah, mas acabou É só isso Ô pai, hein Então, muito obrigado por que vocês assistiram o vídeo Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, foi Tchau Tchau